Boa Gabriel, boa Gabriel, joga ele, joga ele, aí, seu jogo Gabriel? Boa, ele é forte Gabriel, Gabriel, na favora Gabriel, na favora, só o outro. Boa, faz seu jogo velho. Vai Gabriel. Vamos raspar, Gabriel, vamos raspar. É foda lutar com o cara assim. Gabo, malha. Isso, Gabriel, vai Gabriel, confia, Gabriel. Gira, mata o braço. E marra de novo. Ah, tira ele. Me põe, então, Gabriel. Gabriel, confia, Gabriel. Ah, maquero? Só maquero. Aê, aê, Gabriel, aí, pega. Pegou, 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 não solta. Não solta, Gabriel, não solta, não solta. Ele pegou, 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 pegou. E ele pegou certinho, mano, você viu? Não solta, pegou, 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 pegou. Não pode deixar ele ganhar os bruxos. Ganha, bem. Ganha, bem. Bota as mãos ali no Tatã, velho. Bota as mãos. Ganha, bem, cola. Aê, Gabriel. Boa, Gabriel. Aê, agora é seu terreno, velho. Aê, barriga, aqui, barriga, barriga. Barriga, já era, já era, já era. Barriga, já era, já era. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Bateu. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Feliciano, ali, ó. Aê, que do caralho. Esse, esse. É esse. Ganhou? Ganhou, ué. Ganhou, Betão?